Já pensou em ganhar dinheiro de forma automática? Conheça nosso curso, clicando no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava em uma empresa de marketing digital. Apesar de ser talentoso e dedicado, ele vivia em constante preocupação com as contas e sentia que sua vida estava estagnada. Como muitos, Lucas sonhava em alcançar a liberdade financeira, mas não sabia como sair do ciclo de trabalhar para pagar contas. Um dia, de forma inesperada, Lucas foi demitido. A notícia o abalou profundamente. Ele se sentiu perdido, com medo de não conseguir se sustentar. Mas, após os primeiros dias de desespero, Lucas decidiu que aquela seria virada em sua vida. Ele lembrou de algo que sempre ouviu, as maiores oportunidades surgem nos momentos mais difíceis. Lucas começou a buscar conhecimento. Mergulhou em livros sobre finanças e mentalidade milionária, como Pai Rico, Pai Pobre e Segredos da Mente Milionária. Esses livros abriram seus olhos para o poder da mentalidade e a importância de criar várias fontes de renda. Inspirado pelo conceito de renda passiva, Lucas decidiu que construiria fontes de renda online. Começou pequeno, criando um blog onde compartilhava suas experiências e aprendizados sobre finanças. O blog começou a crescer e ele monetizou o site com anúncios e marketing de afiliados. Depois, lançou um curso online ensinando que havia aprendido sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Mas Lucas não parou por aí. Ele sabia que para realmente alcançar a liberdade financeira, precisava diversificar suas fontes de renda. Então, começou a investir em criptomoedas e ações, sempre com a mentalidade de longo prazo. Criou também uma loja virtual de produtos digitais e desenvolveu um canal no YouTube para aumentar seu alcance. Com o tempo, essas fontes de renda começaram a se multiplicar. Lucas viu seu dinheiro trabalhando para ele, em vez de trocar tempo por dinheiro. Ele atingiu um ponto em que suas rendas passivas superavam suas despesas, conquistando assim em sua tão sonhada liberdade financeira. Porém, Lucas sabia que poderia ir além. Ele queria ajudar outras pessoas a alcançarem o mesmo sucesso. Então, formou uma equipe com pessoas que compartilhavam sua visão. Juntos, eles desenvolveram novos projetos, focados em criar fontes de renda automáticas para outros empreendedores. Sua equipe lançou uma plataforma online que oferecia treinamentos, ferramentas e suporte para quem queria empreender na internet. Em pouco tempo, Lucas se tornou uma referência no mundo do empreendedorismo digital. Ele não apenas saiu da pobreza, mas também ajudou milhares de outras pessoas a fazerem o mesmo. Sua história se tornou um exemplo vivo de que, com a mentalidade certa e muita determinação, é possível transformar qualquer adversidade em uma oportunidade para criar a vida dos sonhos. À medida que o sucesso de Lucas crescia, ele começou a perceber que a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro, mas na capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas. Essa compreensão o levou a expandir sua visão além dos negócios. Lucas passou a investir em educação financeira para jovens de comunidades carentes, acreditando que a mudança verdadeira começa com o conhecimento. Ele criou uma ONG que oferecia cursos gratuitos de empreendedorismo, finanças pessoais e habilidades digitais. A ideia era simples, dar aos jovens as ferramentas necessárias para que eles também pudessem criar suas próprias fontes de renda e sair do ciclo de pobreza. O impacto foi imenso. Os jovens que passaram pelos cursos começaram a aplicar os princípios ensinados por Lucas, criando pequenos negócios e investindo em seu futuro. A comunidade, antes marcada por limitações, começou a florescer com novas ideias, empreendimentos e uma energia renovada de esperança. Lucas não estava sozinho nessa jornada. Sua equipe, que ele agora via como uma família, era formada por pessoas que também haviam superado dificuldades e se reinventado. Juntos, eles criaram uma rede de apoio onde cada membro contribuía com suas habilidades únicas. Alguns eram especialistas em marketing digital, outros em programação, finanças ou design. Essa diversidade de talentos permitia que eles criassem soluções inovadoras e escalassem seus projetos com eficiência. Um dos projetos mais ambiciosos da equipe foi a criação de uma plataforma de mentoria automatizada. Através de inteligência artificial e análise de dados, a plataforma oferecia recomendações personalizadas para empreendedores iniciantes, ajudando-os a identificar oportunidades de negócio e a desenvolver estratégias eficazes para alcançar o sucesso. Com essa ferramenta, Lucas e sua equipe conseguiram alcançar milhares de pessoas ao redor do mundo, expandindo ainda mais seu impacto. A vida de Lucas se transformou de tal forma que ele passou a ser convidado para palestrar em conferências internacionais sobre empreendedorismo e inovação. Em suas palestras, ele compartilhava não só suas estratégias de negócios, mas também a importância de cultivar uma mentalidade de crescimento e resiliência. Ele sempre enfatizava que, independentemente das circunstâncias, todos têm o poder de mudar suas vidas ao mudar a forma como pensam. Com o passar dos anos, Lucas viu sua influência crescer. Ele escreveu livros, foi destaque em revistas renomadas e seu nome se tornou sinônimo de sucesso e filantropia. No entanto, ele nunca perdeu de vista suas raízes e o propósito que o guiava desde o início, ajudar o maior número possível de pessoas a conquistar a liberdade financeira. No final, Lucas não apenas construiu um império, mas também um legado. Um legado de generosidade, inovação e transformação. Ele mostrou ao mundo que o verdadeiro poder está em compartilhar o que se aprende, em construir junto e em acreditar que o sucesso é algo que se multiplica quando é dividido. E assim, Lucas viveu sua vida sabendo que, mais do que dinheiro, ele havia acumulado algo muito mais valioso, a gratidão de milhares de pessoas cujas vidas foram mudadas por sua visão e determinação. Conforme os anos passaram, a história de Lucas continuou a se desdobrar de maneira surpreendente. Seu sucesso não apenas transformou a vida daqueles que ele ajudou, mas também começou a moldar o futuro de comunidades inteiras e até de setores inteiros da economia. Um dia, Lucas foi abordado por um grande grupo de investidores que estavam interessados em financiar sua plataforma de mentoria automatizada. Eles viam nela um potencial revolucionário para transformar o acesso ao empreendedorismo, tornando-o mais inclusivo e acessível a pessoas de todas as idades e origens. Lucas, no entanto, recusou a oferta inicial. Ele sabia que, se aceitasse, poderia perder o controle sobre a missão original do projeto, empoderar pessoas sem o peso do lucro sobre o impacto social. Ao invés de se associar a grandes investidores, Lucas decidiu financiar a expansão da plataforma com os lucros de suas diversas fontes de renda. Ele acreditava que reinvestir no que ele havia criado era a chave para manter o propósito vivo. Com os novos recursos, ele e sua equipe melhoraram a tecnologia da plataforma, incorporando funções de aprendizado de máquina que personalizavam ainda mais as recomendações para os usuários. Além disso, ampliaram a oferta de cursos, incluindo módulos sobre sustentabilidade, ética nos negócios e inovação social. A plataforma rapidamente se tornou um fenômeno global. Ela foi traduzida para várias línguas e adaptada para diferentes culturas, permitindo que pessoas em todos os continentes pudessem acessar o conhecimento e as ferramentas que Lucas e sua equipe haviam desenvolvido.